Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site Mande o alerta Para que lado foi? Por lá, estão indo para a estação de trem Elas estão para lá Não atira, preciso dela viva Caralho, isso é louco Aí, tu vai aonde agora? Não posso deixar escaparem Não vão, elas nunca vão chegar do outro lado Eu não posso arriscar isso Você vai acabar morrendo Não vai atrás delas, Connor, é uma ordem Não vai atrás do outro lado Eu falo Você vai ter que ver Você vai ter que ver Não vai embora Não vai embora Eu não vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Eu vou deixar Tá tudo bem? Tchau, tchau.